A pandemia do novo coronavírus tem afetado diversos segmentos em todo o mundo. No meio ambiente, por exemplo, teve impactos negativos e positivos em vários aspectos. Hoje estamos com a professora universitária Maria Zizi, que é doutoranda em Engenharia Ambiental pela UF. O atual cenário dessa pandemia, ela trouxe mudanças expressivas, né? Tanto na economia quanto na sociedade. O mesmo aconteceu no meio ambiente? Olá, Débora. Olá, pessoal. Eu que agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa de falar sobre um assunto tão importante. Então, Débora, sim, essa pandemia trouxe mudanças expressivas no setor ambiental. Porque, principalmente, as fábricas, as indústrias tiveram suas atividades restringidas, né? Tivemos aí também uma restrição na circulação de pessoas, no funcionamento dos comércios. Então, isso trouxe, sim, algumas consequências para o setor ambiental. Professora, quais foram os principais impactos positivos que tiveram esse momento de reclusão social? Os principais impactos que até agora foram comprovados, estudados e avaliados, e que a gente pode afirmar com certeza, foi a redução da poluição atmosférica. Então, houveram estudos que analisaram a qualidade do ar atualmente e nesse mesmo período em anos anteriores. Então, esses estudos conseguiram comprovar uma melhora da qualidade do ar e uma redução de alguns poluentes principais. Então, a gente tem alguns gases, como o dióxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, que são os gases do efeito estufa. E a gente teve também uma redução comprovada de material particulado no ar, que são aquelas poeirinhas fininhas. Então, esses gases, em conjunto com esses materiais particulados, eles trazem riscos para a biodiversidade das espécies animais, espécies vegetais, e trazem também riscos para a saúde humana. Então, esse foi um dos impactos positivos que a gente conseguiu estudar e comprovar, que a gente tem aí nas nossas pesquisas brasileiras resultados comprovando. Professora, e teve algum impacto negativo? Sim, também tivemos impactos negativos. Então, com o maior número de pessoas em casa, houve um aumento na geração dos resíduos sólidos domiciliares, que é o lixo das casas das pessoas. Houve também um aumento dos resíduos sólidos hospitalares, que é o lixo hospitalar. Então, esse resíduo sólido domiciliar e hospitalar, houve um aumento. Foi comprovado também um aumento no uso de embalagens. Então, as pessoas agora, elas pedem os alimentos por delivery, né? Então, antes elas iam aos restaurantes, comiam em pratos, talheres e copos reutilizáveis. Agora, são necessárias embalagens para condicionar esses alimentos. E houve um aumento também do consumo de embalagens nas compras online. Então, as pessoas estão fazendo compras pela internet, que como são transportadas, elas precisam de uma embalagem extra, uma proteção. Então, houve um aumento também de embalagens. Professora, a gente sabe que existe fake news relacionadas a surgimento de medicamentos, entre outras coisas. Isso acontece também, surgimento de fake news relacionados ao meio ambiente nesse período de pandemia? Não são fake news propriamente ditas, mas são notícias verídicas, informações verídicas, mas que são acompanhadas de análises e conclusões erradas. Então, para exemplificar para vocês, tem circulado uma notícia que as águas dos canais de Veneza, na Itália, estão com uma qualidade melhor, uma poluição menor. Isso devido a imagens de satélite que comprovaram uma água mais cristalina. Então, essa água realmente está mais cristalina. Mas, para a gente poder afirmar que houve uma melhora na qualidade da água, a gente precisa ter análises laboratoriais. Então, a gente precisa fazer estudos, comparativos, para realmente afirmar se houve uma melhora na qualidade dessa água. Ah, mas a água está mais cristalina. Então, o que pode ter acontecido? Com a ausência de circulação de barcos ali, essa água ficou em repouso e as sujeirinhas que ficam suspensas podem ter decantado lá no fundo. Então, se a gente homogeneizar essa água, talvez a gente tenha uma água mais curva novamente. Então, a gente precisa de dados e análises para a gente poder comprovar se houve uma melhora ou não da qualidade dessa água. Professora, o nosso tempo está finalizando. Você gostaria de pontuar ou ter alguma orientação? Eu gostaria de deixar claro que o momento que estamos vivendo, apesar desses impactos ambientais positivos, não é um momento sustentável. Nós não estamos tendo uma sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, ela se baseia no conceito do Tripobor Online, que é o tripé da sustentabilidade. Então, a gente tem a parte social, econômica e ambiental. Então, apesar desses impactos ambientais positivos, nós estamos num momento em que a sociedade não está passando por um bom período, a economia também não. Então, a sustentabilidade só acontece em um cenário ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Infelizmente, nós não estamos num momento socialmente justo e nem economicamente viável. Então, o que a gente tem que torcer é que a gente tenha uma redução dos impactos ambientais, mas em conjunto com as atividades de indústria, de comércio, com a livre circulação de pessoas. E isso pode ser conseguido através da gestão ambiental nas organizações, que vai conseguir ali metodologias e tecnologias mais limpas de produção de bens e de prestação de serviços.